E aí pessoal do youtuber, vou fazer um vídeo agora para vocês, né, sobre esse motor aqui 366, ok? E também como até identificar como é que é um 366, né? E, ou seja, qual é a dica aqui, né? A intenção do vídeo é mostrar a vocês o que é um retentor de válvula e o que... O guia de válvula não vai dar para ver não, não vai dar para mostrar. Mas o retentor de válvula vai dar para mostrar, né? Ou seja, por que é que sai óleo pelo escape, né? Pela boca do escape aqui, ó, do cabeçote. Eu vou mostrar a vocês o que pode ser, né? E o que pode não ser, o que talvez possa ser também. Então, espero que todos, né? Deixa um like aí, se inscreva no canal, ativa o sininho para receber os vídeos sobre motor, sobre caixa de marcha, diferencial, sobre válvulas. Lembrando que eu estou agora aqui, ó, estou em uma retífica. O motor aqui que os amigos estavam montando, em 366. Aqui, ó. Cando de admissão. E você também vendo o cano de admissão, olha que motor, ó. 366. Então, aqui é a saída do escape. Como eu posso identificar que o motor, que o retentor de válvula, ou guia de válvula, está passando óleo para cá? Se encontrar, começa abaixando o óleo do motor e fumaçando preto. Principalmente quando começa a esquentar, porque o óleo esquenta e o óleo fica mais fino, aí acaba descendo mais fácil ainda, pelo guia de válvula ou pelo retentor das válvulas, né? Aí o óleo cai em cima do pistão e fica sendo queimado. Às vezes o excesso é tão grande que começa a molhar, ó, né? Sai o óleo por aqui, ó. Aquele óleo vivo, né? Então, para identificar isso, você vai ter que tirar a turbina. No caso, o coletor, né? O coletor que pega aqui, ó. Vai ter que tirar o coletor para olhar as bocas, né? Olha o tanto de todas eles. Então, é isso aqui, ó. Quando você tirar o seu coletor, você vai ver logo se está molhado de óleo por aqui, ó. Aquele óleo vivo, né? Óleo vivo. Se o motor está abaixando o óleo, então provavelmente pode ser pelo retentor de válvula ou guia de válvula. Então, aqui, ó. Quando tirar o coletor, vai olhar se tem óleo vivo por aqui. Ou nessa boca, ou na outra, ou na outra. Ok? Então, o que pode ser? Pode ser isso aqui, ó. Esse retentorzinho aqui, ó. Todos os motores, praticamente, tem retentor de válvula. Aqui, ó. Deixa eu mostrar. Aqui, ó. Ele começa daqui, de baixo. E vai até nessa parte. Nessa partezinha cromadinha aí, ó. Tá um pouquinho ruim. Aqui, ó. O retentor daqui, ó. Até aqui embaixo. Retentor de válvula. O guia de válvula fica dentro desse retentor. As vezes, esse guia de válvula, ele fica folgado com folga no cabeçote. Porque ele fica preso no cabeçote. Aí, ele fica com folga entre o cabeçote. O que acontece? Aí, o óleo, por estar quente e sempre, sempre essa área daqui, ó. Deixa eu ver que vai focar. Sempre essa área daqui, vai estar sempre com óleo sendo lubrificado. O óleo fica vindo aqui de cima. Lubrificando os balancinhos. E fica enchendo tudo de óleo por aqui, ó. O que acontece? Quando tá com folga de... Folga, o guia de válvula está com folga no cabeçote, no alojamento. Ele, por estar rodeado de óleo, o óleo cai em cima do pistão, o queima. E, às vezes, fica saindo pela boca aqui do escapo aqui também, ó. A mesma coisa é o retentor. E pra esse serviço ser feito, né, é bom você levar pra uma retífica. Né, eu não aconselho. Só quem tiver prática mesmo, a mecânica, vai conseguir fazer isso. Né, porque tem que colocar o motor no tempo, tem que subir o pistão. No caso, eu vou mexer. Aqui é o primeiro cilindro, aqui é a frente do motor, né, a polia. Primeiro cilindro. Então, pra mexer, o que é que eu faço? Eu tenho que rodar o motor. Né, tem que tirar os bicos e injetou. Tira os bicos e injetou. Aqui, ó. Tira todos os bicos e injetou. Aí você vai pegar uma fenda, né, ou alguma coisa bem alta, grande, né. Porque você vai colocar dentro desse buraquinho lá embaixo. E vai rodando o motor. Quando, digamos, uma chave de fenda, quando você for rodando o motor, a chave de fenda vai subir. Vai chegar o momento que ela vai parar de subir. Quando parar de subir, significa que o pistão está totalmente em cima e bem próximo das válvulas. Bem próximo das válvulas. O que acontece? Você vai remover os balancinhos. Todos eles, com cuidado. E vai arrumar uma chave pra poder desmontar essas válvulas aqui, ó. Desmontar essas válvulas. Que tem que pressionar essa tampinha daqui pra baixo. Pressionando a mola pra tirar essas duas bandinhas aqui, ó. Tirando essas duas bandinhas. Aí você vai suspender a ferramenta e a ferramenta vai subir com as molas. Aí você vai tirar tudinho. Para poder trocar o retentor. O guia de válvula, né. Talvez você trocando o retentor, você vai descobrir se o guia de válvula está com folga ou não. Balançando ele, mexendo nele. Talvez você consiga identificar. Se não conseguir identificar, troca somente os retentores e coloca pra funcionar. Bota pra rodar. Se continuar, tem que remover, leva pra retífica. Pra fazer o serviço. Deixa eu ver outra coisa aqui. Bom. Acredito que somente isso. Sim. Pode ter também possibilidade de ser usado de segmento ou junto com a camisa, né. Com o cilindro. Mas, quando isso vem acontecer, está passando muito olho pra cá. Se o cilindro venha fazendo isso. A camisa também. O cilindro e os anéis de segmento venham fazer um algo desse. Fica jogando óleo pela boca do escape. Provavelmente você vai descobrir logo se está fumando, cachimbando, né. Ou fumaçando pelo suspiro dele. Já que esse aqui é um 366. Você está vendo que aqui é o gargalhozinho dele. A tampa, né. Lateral, o gargalho dele aqui. E você também vai ver pelo mangote, né. Que fica sempre o mangote apontando pro chão. Aí se você ver que está fumaçando muito. Provavelmente seu motor já está bom fazer o reparo. Fazer serviço nele. Bom, pessoal. Espero que tenha ajudado aí. Qualquer coisa. É só falar. Sim, pessoal. Aqui é sobre o negócio do retentor, né. O óleo passando. Vocês podem até ver aqui também. Se você for analisar, aquela parte cromadinha. É a válvula. No caso, o guia de válvula. Aí quando está passando o óleo, você vê o óleo escorrendo por ali. Olha, pelos guias de válvula. Não sei se dá pra vocês verem aqui. Deixa eu mostrar no outro aqui. Entendeu, pessoal? É assim. Vocês começam logo a analisar, tá bem? Às vezes fica escorrendo óleo por ali. Beleza. Até a próxima.